Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Sorrisinho de puto, deixo ela assanhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa lanche, escondendo a tatuagem Desce o uísque e rene, esse pra você ficar à vontade E ela vem toda de graça, esse pode isso, já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda enquanto cê desce a fumaça, sobe no teto solar Chegou o cachê do show de ontem pra gente gastar Lá na Vitória, secretão na Fendi, essa bitch entende quando assunto é sexo Me conta qual seu feitiche mais quente Trans ao som de Drake, muito além de sexo Só eu acho o seu ponto G, isso que é foda Se os amigos playboy da pele clara se incomoda E o telefone toca, quem liga não toca Quer sentar não dá da bala rosa pro maluco Vida de artista, rolo forte, diamante, grifo, tô na pista Aniline na cidade, vira a principal notícia De todas as loucas, me encantei nessa bandida Amo aquela bunda, ela ama essa vida de artista Rolo forte, diamante, grifo, tô na pista Aniline na cidade, vira a principal notícia De todas as loucas, me encantei nessa bandida Amo aquela bunda, ela ama um sorrisinho de público Deixa ela assanhada, penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata vestindo essa range Escondendo a tatuagem Desce o uísque Renner, se você ficar à vontade E ela vem toda de graça Vê se pode isso, já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda enquanto você desce a fumaça Sobe no teto solar Chegou o cachê do show de ontem pra gente gastar Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal Mas esse é o Grave Sede, sucesso com a mulherada O Grave Sede